Foi entregue oficialmente nesta segunda-feira o posto de bombeiros do bairro Alvorato, na região sul. A obra custou mais de 40 mil reais. Os investimentos foram da comunidade e do poder público e atenderá uma região de aproximadamente 25 mil pessoas. A cerimônia de reabertura registrou as presenças do prefeito Roberto Viganó, presidente do Legislativo Osmar Brão Sobrinho, e estava acompanhado os vereadores Claudemir Zanco, o Amir Tasca, Guilherme Silvério, o vereador Vilmar Macari, o vereador de Longue e Nelson Bertani, do subcomandante da Polícia Militar do Paraná, César Alberto de Souza, entre outros convidados. O vereador Tasca lembrou o esforço das autoridades da comunidade que construíram a sede do posto de bombeiros. Foi inaugurada, mas a falta de infraestrutura gerou a desativação. Depois de quatro anos, o posto volta a atender equipado com um veículo de combate a incêndio e uma ambulância. Nos primeiros meses de funcionamento, a unidade atendeu mais de 100 ocorrências. A revitalização do posto, conforme Tasca, foi tratada durante o encontro realizado na sede da União de Associações de Moradores, quando recebeu presente o major Ezequias de Paula Natal, que recém havia assumido o comando do então Corpo de Bombeiros, hoje, segundo o subgrupamento de bombeiros independente. A reunião, recordou Tasca, havia sido sugerido no Legislativo, quando presidia a Casa de Leis, o vereador Biruba. O subcomandante da Polícia Militar do Paraná, César Alberto de Souza, durante a entrevista coletiva, disse que a cidade de Pato Branco integra o programa Paraná Seguro, o que viabiliza a instalação na cidade dos módulos policiais móveis de segurança, formados por um trailer, duas motos e uma viatura da Polícia Militar. Sobre a instalação de uma unidade do Paraná Seguro, ele explicou que não está no planejamento, mas será feito um estudo em todas as áreas da região, caso haja alguma área com bolsão de pobreza. Índice de criminalidade acentuado é possível a instalação de uma unidade em 2013. Também anunciou um concurso público regional para a contratação de novos policiais. Assim, ele acredita que poderá reduzir o déficit de policiais. Hoje, se estima em aproximadamente 250 soldados.